Wings of Fury é um jogo, estilo shooter de rolagem, com alguns elementos de simulador de voo, de avião de combate. Ele foi feito inicialmente, para computadores Apple II, por Steve Valdo, e lançado em 1987, pela empresa Brother Boom. Em 1989 foi feito para o computador X6800, e em 1990, foi lançado para, computadores, Anstrad CPC, Comodori 64, Comodori Amiga e PCs com sistema operacional MS-DOOS. Uma versão do Game Boy Color foi publicada em 1999. O jogo é um shooter de rolagem horizontal, com missões de combate centradas, no período da Segunda Guerra Mundial. Em cada missão, você deve sempre ficar atento, e proteger o seu porta-aviões, de ataques de aviões de combate japoneses. Mas o objetivo principal, de cada fase, é derrotar toda a força militar, dos japoneses, presentes na missão, destruindo, bunkers, torres e quartéis inimigos, em uma série de ilhas, e obliterando soldados inimigos, lançando bombas ou usando as metralhadoras, do seu avião. As armas para completar esses objetivos, além das metralhadoras, são um número imitado de bombas, foguetes e torpedos. Sempre que você levar, o seu avião, do hangar interno, para o convoo do porta-aviões, você terá a opção, de selecionar, que tipo de munição, vai ser colocada em sua aeronave. Em algumas missões, você também deve afundar navios japoneses, como, destroyers, encuraçados e porta-aviões. Você tem, no seu avião, uma quantidade finita de combustível e munições. Ambos recursos finitos, podem ser reabastecidos, retornando o seu avião, ao hangar interno, do seu porta-aviões. A sua aeronave pode ser destruída, pelo dano acumulado do fogo inimigo, ou colidindo junto a algum item do cenário jogado, que esteja ou em terra ou no mar. Uma curiosidade. Para a versão japonesa, do computador doméstico Sharp X8-6000, lançada pela, Breder Budapeng, os combatentes são invertidos. O seu avião de combate, passa a ser japonês, e os inimigos são os americanos. E uma dica. Sempre treine, várias vezes, a decolagem e principalmente o pouso no seu porta-aviões. A revista Computer Gaming World, à época, afirmou que o jogo tinha, alguns dos melhores gráficos de ação, retirados da Apple na memória recente, e concluiu que, Wings of Fury era um jogo emocionante e memorável, para qualquer pessoa, remotamente interessada, em jogos de ação. O jogo recebeu 4 de 5 estrelas, à época, pela revista Dragon. Bom é isso pessoal. Abraços temais.